Bora lá Chico, eu tô aqui com o Boleiro, camisa 10 do Real Madrid, jogou demais o último jogo, mas o Boleiro, você tá falando pra todo mundo que você tem o dom da passadita, que é o seu forte. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, o que seria isso? Graças, graças, um abraço a todos. Então, o Joy tem o dom da passadita, graças a Jôs, né? Nasci com esse dom, que é o dom de rogar muito bem. Maravilha, mas não só o passe, mas o gol também, né? Você marcou dois gols no último jogo, quero saber hoje. Vocês vão jogar com tudo, vai ter gol do Boleiro, qual que é o forte do time do Real Madrid? Estou muito focado, junto com os outros companheiros, para sairmos com essas classificações. Muito forte, sou eu, na frente do golo, fazendo a parede monstra. Muitas graças, bom jogo, valeu, vai daí Chico. Tchau, 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 tchau Obrigado.